Tem três filhinhos! Isso mesmo! Então estão faltando... Dois! Todos os seus filhinhos gostam de cantar? Sim, filhinho! Ah, Bopinho, eu achei que foi muito fraquinho, não foi? Ê, estamos cantando esporte, criança! Vamos lá? Vamos sim! Balançando a mãozinha? Isso, que eu te falo! Dois! Esse é o meu filhinho prático! Bopoio, Bopoio! Sim! Tu se preocupa! Você não ouviu o conselho da mamãe! Você fez a casa tão rapidinho, por quê? Um, dois, três... Pera, eu vou te pegar! Vai, Bopinho, vai, vai! A casa pode ser até reforçada com madeira, mas o meu soco é muito poderoso! Porque a casa de tijolos é uma casa que não tem jeito de derrubar, não é, pessoal? Não! Eu tô na cama, esgachalada! Isso é muito feio, não é, pessoal? Feio, 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 feio! Tudo que eu vou ensinar! Vamos lá, para o foquinho! Feio, feio! Feio, feio! Fio! Feio!